Olá meninos, olá meninos, mais um vídeo do MNFDA, hoje é domingão, cabulouro, vamos ver o que que veio pra hoje aqui, vamos ver o que temos pra hoje nesse domingão, cabulouro, fechado, TPMizado de Curitiba, tudo brinca né, Curitiba é TPM velho, toda hora tá querendo vazar um pouquinho, os intermedores entenderão. Ah, 19.2 por litro eu fiz, CBzona, salada Bom dia, até ficou doidona hein, Golzinho 1.8, louco louco, janela de pedida, 1979 será? Louco louco, Chuaque? Chuaque? Te dá um pouco né, Então, a gente vai lá, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, A CIDADE NO BRASIL Caralhanzona Top pra caralho Check this CC0 Vamos lá, vamos lá. Não é para o voo, não é? Ducati Ducati A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL